Não há dia em círculos Pra que tanta volta? O caminho é simples Não mude a história Deus já escreveu a trajetória Pra você chegar Existe uma cidade nova te esperando A voz do eu sou Te trata em oculto Deserto é cenário De um lindo culto Deus não chamou os escolhidos Para perecer É tudo crescimento Pra o Senhor aparecer Ele está cuidando Está te ensinando Está te preparando Aguente guerreiro, suporte, guerreira O tempo é de Deus Eu sou forte, filho Ele está nascendo Ele está te preparando Eu não sou igual Eu não sou igual Deus te ensinando Deus te diz assim Deus te diz assim A glória do Senhor está nascendo Eu não sou igual Ele está nascendo 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 E eu não sou igual Ele vai mudar Tua história em questão de tempo Não posso entender por isso o tempo aqui no coração Eu sei que dói querer um fim quando se tem um não É uma fase, tudo passa Mas as palavras que saem da boca de Deus não são espadas E eu posso te responder sempre, Deus te diz assim A glória do Senhor está nascendo sobre Ti Olha o ponto, mas o fim da linha não chegou Tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor A glória do Senhor